Olá, minhas amigas da Yatuba! Olha eu cá aqui de novo, pra morde a gente projear um bocadinho. Faz tempo que a gente não estiver, né? Mas que eu tava trabalhando bastante, trabalhando ainda na minha ira. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer umas coisas, primeiro, primeiro, se gostar, primeiro vocês clicam aí na minha canal, se inscrevam na minha canal, vocês clicam, se inscrevam, aí você aperta no sininho, o sininho tá assim meio transparente, aí você aperta no sininho e aparece um sininho preto, aí você aperta no sininho preto, aí você vai receber a notificação, das minhas histórias, a 416. E aí tá em verme, em verme, aí você clica em cima, aí fica preto, aí fica inscrito, né? Esquito, escrito, inscrito. É mais ou menos, mais ou menos. É mais ou menos. Então, se eu quero falar pra vorme seis, pra mó de nós, nós que é pobre, né? Móis que nós, 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 é, 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 é. Nós não temos porfissão, porfissão nenhuma, né? Nós é da rocha. Então, móis que eu quero avisar pra vorme seis, que nós que, que é da caça, caça, né? Vocês sabem, né? Caça social. A caça nossa é caça D e caça E. Móis que nós não tem nada na vida, né? Nós somos todos pobres. Então, se eu, 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 o que eu rescomendo, né? Rescomendo pra vorme seis, é pra móde. Vocês não saem da, 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 da sua região. Eu, eu, eu não falo das pessoas velhas, né? Porque as pessoas velhas não saem mais não, né? As pessoas velhas ficam por aqui. Eu, eu, eu falo das, da, da, das pessoas jovens. Aquelas jovens que só estudaram um pouquinho, um, 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 não, não estudaram muito, né? Por mais que, às vezes, não ter condição, morar em, 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 em lugar difícil de ir pra escola, né? Às vezes, a pessoa tirou o, 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 relevanta, primária, quinto ano, hortava cela, sétima cela, né? E, 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 e muito não terminou a segunda grada, segunda grada. E, não tem uma profissão, né? é considerado um jovem sem profissão. Para mais que, se ele for trabalhar para São Paulo, para aqueles lugares, ele pode pegar uma profissão, mas ele demora muito, bastante. Mas, por mais que ele não tem estuda, ele vai continuar sendo ajudante, ajudante de pedreiro. Ele pode até ser um pedreiro, mas ele tem que ter muito esforço para ser pedreiro. Então, se você já tiver família, para a mulher dele sair para fora, para longe, mulher com dois fios, um fio, a mulher dele vai ter que pagar aluguer, dar para fora. O aluguer é muito caro, sabe bastante. E lá, a pessoa não ganha mais de salário mínimo. E o aluguer, você não faz sair de 700, 800, dois quartinhos. E você vai morar na bachada da cidade. Naquela bachada, quando a chuva vem, a chuva inunda tudo, acaba tudo com... O que você ganhou, acaba tudo. Não é aconselhável. Eu não aconselho vocês saírem. Agora, por mais que, se você já for um pedreiro, um pedreiro bom, pode funcionar, que você é quase um teca de edificação. Você entende de tudo. Você entende de pedreira, você entende de canachã, você entende de eletricidade, ou você pode fazer aquelas casinhas mais simples, ou você emprega em uma empresa maior. Ou você vai ter um salário maior. Ou você vai ter um salário com a ajuda de custa. Ou você vai ter um dois mil reais. Mas, mesmo assim, você vai ter que pagar aluguer. Aluguer. Que, mostre que a empresa, hoje, ela faz questão de dar um vale, um vale, um vale, um vale, refeixão para morrer, na faixa de 150 reais. 150 reais. Mostre que, se ela desse o almoço, a janta, a dormida, aí, era bom. Mostre que o seu salário sai livre. Mas, hoje, a empresa não faz assim. Não é engole antigamente. Antigamente, fazia. Então, eu recomendo para os homens seis, que não tenha aquela profissão, para ganhar um grande pedreiro, que trabalha para o prol do chão. Aí, você pega o prol do chão, aí você vai ganhar bem. um pintor, um ajulegista, esse pessoal vai parar para cima, ele consegue ganhar a vida. Ele pode levar a família, ele consegue ganhar a vida. Mas, o ajudante, não consegue levar a mulher para dar. Se ele vai sozinho, aí ele tem que mandar comida para a mulher, e ele tem que comer dar. Não dá, não dá. Então, ou quando eu falo para você, e você acaba molhando, pagando aluguer, aluguer naquela abaixada. Bom, junto, vocês viram o que aconteceu. Bom, junto, as casas estão tudo caindo, tudo, tudo. As pessoas que pagam aluguer, eles pagam lá naquela periferia, cidade, naquele lugar onde o rio muda tudo, sabe? As pessoas podem até morrer, causar morte de pessoas, e morreu muita gente, né? E só morrem as pessoas pobres. Por mais que vai morar naquelas favelas, sabe? Naquele lugar, para pagar aluguer bem baratinho, nas abaixadas, onde as águas da chuva descem, as incêndio, carrega tudo que o vós-missê tem. Então, não recompensa o vós-missê sair da sua cidade. Por mais que, na abelha dos rios, aqui tem pojeta, pojeta Jaíba, pojeta Jaíba, ainda você pode ganhar um salário e você morar numa casinha sua, assim, um barraco, você pode também pegar uma lota, uma lota lá na pojeta Jaíba e você tomar conta, ganhando um salário mínimo. E o dono da lota ainda dá para vós-missê fazer uma hortinha para vós-missê e criar uma galinha, o dono dessa criar a galinha. Você toma conta e você recebe uma salária mínima. Por mais que é o dono das lotas, ele viaja bastante, por mais que eles têm outras compromissas, aí ele paga a vós-missê e o salário mínimo. E muitas vezes é fichado, outras vezes ele não ficha, mas ele paga a década terceira para vós-missê, ele paga tudo, porque a obrigação, a obrigação pela lei é pagar, é fichar a pessoa, para a pessoa ter todos os direitos. Então, nesse vídeo, eu estou só falando para vós-missês, não abandonar a Norte de Minas Gerais, na beira do Rio, para aventurar nas grandes cidades, por mais que a cor não está boa, não está boa. Ou vocês ficam aqui, ou vocês arrumando um desempenho, ganhando salário mínimo, o vós-missês não paga transporte, ou vocês evitam inundação, depois eu vou contar como as pessoas podem viver nas ias do Rio São Francisco. Porque a terra firma, o grande criador de gado, já tomou conta. Na verdade, desde o período de mil e quinhentas e trinta, mil e quinhentas e quarenta, mil e quinhentas e cinquenta, mil e quinhentas e noventa, setecentas, que já existiam os criadores de gado, que tomou conta, expulsou os índios, tudo da região, tomou conta das beiras de São Francisco, tudo, expulsou as pessoas para... E as pessoas não têm terra, mas que o governo não fez uma reforma argalha nas marras de São Francisco, deixando cento e cinquenta metros de floresta para a mata xiliar do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco não seca, tem muito tudo. Prejevar. Então, assentavam as polvas nas terras firmas. Para mais que, há o rio esse e as polvas têm que sair. na próxima vida, eu vou explicar para vocês a como vocês podem viver na beirada do Rio São Francisco, vivendo a vida de sobresistência. Você plantando e cunhando aquilo que você vai sobreviver. E você pode colocar seus filhos na escola, você pode ter a ajuda da governa também, por mais que a bolsa escolha, bolsa família, você pode ter. As pessoas que têm caixa e dê e caixa e e. Se você gostar, você se clica na minha canal. Aí. Baseia na se esqueci, daí você se clica e se inscreve, você vai receber. Porque eu vou fazer sobre essas coisas. De acuma, viver na nota de menina e engole, eu vivo. Eu vivo, eu sou caixa e dê. Caixa e dê. Caixa e dê, caixa e dê. Por mais que eu vivo, é só da rocha, né? Da gira. Ó, obrigada e vai seguindo minha canaí. A próxima, a próxima vida é varpa de roupa, né? Essa é a primeira parte. Primeira parte. Ó, obrigada. Chega minha canaí, que eu vou explicando para vocês. mexer. Obrigado.